Dormir pouco aumenta o consumo de calorias no dia seguinte. Qual a relação do sono com comer demais? Bom, como médica, é muito fácil contar pra vocês. Logo depois de uma noite mal dormida, pós-plantão horrível, qual é o médico que nunca passou por isso, né, gente? Eu sei que tem várias outras profissões que também passam por isso. Não precisaria de um estudo pra falar que depois de uma noite mal dormida a gente quer comer mais e quer comer só aqueles alimentos que a gente sabe que dão prazer, mas não tem nada a ver com nutrição. Esse estudo aqui, especificamente, ele é interessante porque ele testou o efeito de dormir 4 horas versus 8 horas, só que nas mesmas pessoas, então foi um estudo cruzado. Qual que foi o resultado? Come-se pelo menos 600 calorias a mais no dia que você dormiu mal. E nesse estudo, eles dormiram das 2 da manhã até as 6 da manhã, nesse grupo de deprivação, quem nunca, né, gente? Dormir as 2 da manhã e acordar às 6 porque tem que trabalhar. E o outro grupo dormiu da meia-noite às 8 da manhã, bem melhor, né? Essa diferença aconteceu em 48 horas. O importante é pensar qual é o efeito da gente fazer isso durante décadas sem prestar atenção que, após uma noite mal dormida, a gente come pior e tem mais apetite. Então, é importante refletir sobre isso pra ver se um dos gatilhos de você estar comendo demais não é a sua falta de sono. E ninguém pensa nisso na hora de emagrecer. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem vai se beneficiar dele. Por aqui, eu me preocupo com a responsabilidade de só falar sobre assuntos relevantes pra sua saúde metabólica.